Olá, muito boa noite a todos. Sexta-feira, 19 de maio, é o Cidade Notícias Interativo que está começando agora pela TV Subaia Hit com muitos e variados assuntos. A gente vai trazer os detalhes sobre um grave acidente que ocorreu em Lagedão hoje pela manhã. Também os detalhes sobre o incêndio de um ônibus coletivo aqui em Teixeira de Freitas, no bairro Tancredo Neves. Nós vamos trazer informações sobre o dia D de vacinação contra a gripe, vai ser amanhã, aqui em Teixeira de Freitas. Tem ainda informações sobre o Congresso Homens e Mulheres que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. E os detalhes sobre o leilão da Polícia Rodoviária Federal aqui na Bahia com mais de 1.500 veículos disponibilizados. Quem chega também é a Ronda pelos Bairros com muitos problemas que precisam de solução. Estes e outros assuntos a partir de agora. Manda aí sua participação para a gente, 98172-9178. Nosso número para você participar, conversar com a gente aqui do Cidade Notícias Interativo. O número está aí na tela, 73 é o DDD aqui da nossa região. A gente começa trazendo imagens e informações aí de um grave acidente que ocorreu na BA 695, ali no município de Lagedão. Uma picape e um caminhão boiadeiro se envolveram. As imagens são impressionantes, você já está vendo. Os dois veículos pegaram fogo e o motorista da picape morreu carbonizado. Ele ainda não foi identificado, justamente, infelizmente, por conta das condições em que os restos mortais ficaram desse motorista. Ele ainda não foi identificado. O caminhoneiro ficou ferido. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital. Ele contou que foi surpreendido pela picape capotando e invadindo a contramão. Os restos mortais da vítima foram trazidos para o Instituto Médico Legal, aqui de Teixeira de Freitas. Agora o trabalho para fazer aí o reconhecimento, a identificação dessa pessoa que morreu nesse acidente na BA 695, no município de Lagedão. Outras imagens impressionantes circularam nas redes sociais. Um susto no bairro Tancredo Neves, ontem à noite, aqui em Teixeira de Freitas. Um ônibus da aviação Santa Clara, que fazia a linha Liberdade Nova América, pegou fogo. Isso mesmo, pegou fogo, ficou totalmente destruído. O motorista, por sorte, percebeu logo ali as chamas, que foi ali perto dele. E aí abriu a porta, todo mundo que estava dentro do ônibus conseguiu fugir, também o motorista. Ninguém ficou ferido. O incêndio que você está vendo aí foi na rua João Amaro Gomes, no início da noite de ontem, aqui em Teixeira. As chamas chegaram à fiação elétrica, a rede elétrica. A energia elétrica da região teve que ser desligada. Ninguém ficou ferido. Como eu disse, o incêndio foi combatido aí pelo corpo de bombeiros. Um susto danado ontem à noite no bairro Tancredo Neves. Olha só, essa imagem é impressionante. As chamas que, inclusive, danificaram parte de uma casa onde o ônibus estava próximo. Olha só, a quantidade de fogo ontem à noite nesse ônibus da aviação Santa Clara, um prejuizão danado para a empresa. Acidente aí registrado. A gente vai acompanhar esse assunto para saber aí depois, depois das análises, quais foram as causas aí desse incêndio. Pela Bahia, muitas notícias. Sempre é assim entre os assuntos crime ambiental, operação contra o tráfico de drogas e uma tentativa de sequestro no oeste da Bahia. Vamos aos detalhes. Operação da Polícia Civil. Seis envolvidos com homicídios, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio foram localizados durante a operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Dois suspeitos acabaram mortos na ação. Crime ambiental. Cinco fornos ilegais de produção de carvão e cerca de duas toneladas de carvão produzidas com madeira irregular foram localizados pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental e Inema. Quadrilha desarticulada em Porto Seguro. Polícia militar localizou o acampamento de uma facção criminosa. Ninguém foi preso, mas foram apreendidos no local duas espingardas, imitações de fuzil e pistola, um colete balístico, munições, aproximadamente nove quilos de maconha, seis quilos e meio de cocaína e cerca de um quilo de crack. Tentativa de sequestro. A vítima foi um gerente de banco. A polícia militar foi avisada e chegando ao local onde estavam os criminosos, houve confronto. Dois suspeitos foram mortos. Dois revólveres foram apreendidos. Susto aí para esse gerente, para a família dele agora se recuperar dessa tentativa de sequestro que ocorreu em Barreiras, lá no oeste da Bahia. Os gerentes de banco sempre vivem em alerta. Bora para a ronda? Vamos para a ronda. Hoje tem muitos, como sempre, muitas situações para a gente mostrar. A gente começa com uma aqui que você já está vendo, o Caminho do Mar 2. São essas árvores aí bastante frondosas, os galhos estão entrelaçados aí com os fios, né? Fios de energia elétrica, fios de telefonia. São perigosos principalmente os fios de energia elétrica. Você vê que são árvores grandes, frondosas, que ficam aí na altura da Rua Jacobina, no Caminho do Mar 2. Então atenção pessoal do meio ambiente aí, também Coelba. Olha só, está perigoso isso aí, esses fios entrelaçados aí na Copa da Árvore, essas árvores frondosas na Rua Jacobina, no Caminho do Mar 1. Bom, vamos agora para o Jardim Caraípe para a gente mostrar aqui um perigo, muita preocupação dos moradores com esse poste aí que está inclinado. Está claro nas imagens aí na Rua Castelo, no Jardim Caraípe. Olha só como é que o poste está inclinado aí na Rua Castelo, no bairro Jardim Caraípe. Preocupação dos moradores, de quem passa por aí também com essa situação. Atenção Coelba aí para esse poste. Inclinação do poste na Rua Castelo, no Jardim Caraípe. A ronda segue no Caminho do Mar 1. Agora a gente vai mostrar aqui a calçada, né, que está obstruída pela quantidade de mato pedestre que tem a calçada para poder passar na Rua Professora Maria Maia, no Caminho do Mar 1. Não pode fazer isso porque a calçada está obstruída e as pessoas são obrigadas a caminharem pelo asfalto, dividindo o espaço com os veículos, o que acaba sendo bastante perigoso. Então precisa desobstruir aí, atenção, Prefeitura, fazer uma limpeza aí, uma roçagem nessa parte da calçada, na Rua Professora Maria Maia, no Caminho do Mar 1, para desobstruir a calçada e os pedestres poderem passar com segurança. A gente volta agora para o Caminho do Mar 2 para mostrar uma situação na Rua Guadalupe. É um buraco na Rua Guadalupe, buraco sinalizado de maneira precária, quase todos são assim, como a gente mostra aqui. Parece ser uma situação de rede de esgoto e não de sistema de drenagem de água da chuva. Então parece que tem a ver aí com a embase, esse buraco, essa boca de esgoto, né, de rede de esgoto aberta. Parecia que havia uma tampa ali e não há mais. Essa é a interpretação que a gente faz assim, de longe, olhando essas imagens da Rua Guadalupe, no Caminho do Mar 2. O que interessa saber é que é perigoso para quem passa aí, veículo, pedestre, ciclista, motor ciclista, e precisa, esse buraco tem que ser tampado. Se haver uma tampa aí, tem que devolver a tampa na Rua Guadalupe, no Caminho do Mar 2. A gente presume que seja uma situação aí ligada em base. Olha, a Polícia Rodoviária Federal aqui na Bahia vai realizar um leilão com mais de 1.500 veículos. Para quem gosta de participar desses leilões, tem esse aí da Polícia Rodoviária Federal aqui no nosso estado. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente, todas as informações, é o nosso repórter Cleito Rodrigues. Serão 1.500 lotes leiloados pela Polícia Rodoviária Federal aqui do estado da Bahia. Esse leilão, que será realizado exclusivamente por meio da internet, vai acontecer nos próximos dias 25, 26 e 27 desse mês. Já na próxima semana, sempre às 9 horas da manhã. Entre os lotes disponíveis estão veículos considerados conservados e também sucatas aproveitáveis. Quem quiser fazer o lance precisa se cadastrar no site do leiloeiro com no mínimo 48 horas de antecedência. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica poderá participar aí do leilão dos bens. No caso do leilão das sucatas, só poderá participar pessoa jurídica com CNPJ e que também exerça aí atividade do ramo de desmonte ou destruição de veículos. Bom, você pode verificar todos os lotes disponíveis, além dos horários e também o endereço dos pátios para visitação pública no site do leiloeiro, que é o seguinte, danielgarcialeilões.com.br. Caso você tenha dúvidas, é possível fazer uma ligação gratuita ou então entrar em contato com o pessoal da equipe por meio do WhatsApp utilizando o número 0800 278 7431. Ainda é possível encaminhar um e-mail pro leilões arroba dgleilões.com.br. Portanto, se você tem interesse em participar, dá uma acessada no site lá da Polícia Rodoviária Federal aqui do Estado da Bahia para poder ver direitinho ou então acessa diretamente o site do leiloeiro. Retorno com você aí no estúdio, Herb. Obrigado, Cleito, aí pelas informações sobre esse leilão da Polícia Rodoviária Federal aqui no Estado da Bahia. Qualquer dúvida, é só entrar lá no site da Polícia Rodoviária Federal, você vai ter todas as informações. A gente continua caminhando por Teixeira de Freitas com imagens ao vivo agora da rotatória ali na Praça da Prefeitura. Essas são imagens ao vivo, uma hora da tarde, mais 12 minutinhos, 27 graus nesse momento em Teixeira de Freitas, céu parcialmente nublado, mas para claro, não há possibilidade de chuvas, inclusive daqui a pouco a gente vai trazer a previsão do tempo para o fim de semana em todo o Estado da Bahia, principalmente aqui no extremo sul. Imagens ao vivo de Teixeira de Freitas, região central da nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente circula mais pela cidade. A gente vai fazer agora uma parada rápida aqui no programa, vai mandando sua mensagem para a gente, na segunda parte do programa, as informações sobre a vacinação contra a gripe. Dia D, programado para amanhã aqui em Teixeira de Freitas. Tem também as informações sobre o tempo, como eu disse, para o fim de semana. Tem também a caminhada que aconteceu pelo combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente volta já já com o Cidade Notícias Interativo. Cidade Notícias Interativo